A gente sabe, a gente ouve e assiste noticiários e vê que a situação do nosso país é crítica. Mas eu queria pintar um quadro para você. Como está o nosso Brasil? Talvez a gente não atenta, talvez a gente seja muito genérico às vezes e eu queria ser específico para você. Por exemplo, quando a gente olha a questão de ansiedade, não é? Pense em ansiedade, quantas pessoas ansiosas a gente conhece, não é? Você sabia que o Brasil é recordista mundial em prevalência de transtornos de ansiedade? Você sabia que esse transtorno atinge 18 milhões de pessoas no Brasil? É quase 10% da população, 9,3% da população. Sofre com transtorno de ansiedade. Essa é uma realidade. O Brasil é recordista mundial em muita coisa, não é? Olha, você tem ouvido muito agora falar sobre suicídio. Você sabe que tem aumentado muito. Você sabe que... Muitas vezes eles nem divulgam, porque eles imaginam que ao divulgar coisas como essa, você pode até estar incentivando, mas se a gente olhar para algumas informações, a gente sabe que a cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil. Nesse momento que a gente vai estar aqui, cultuando a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, duas pessoas vão se suicidar no Brasil. Duas pessoas. É a estatística. Está amarrado mesmo. A gente não quer isso de jeito nenhum. Mas essa é a realidade que nós estamos vivenciando. De 80 até 2014, a taxa de suicídios aumentou 27%. Está crescendo demais. E, principalmente, nessa faixa de 15 a 29 anos, a faixa dos mais jovens são os que mais se suicidam. Você sabia disso? Você consegue imaginar uma família? Como fica o estado de uma família em que pessoas se suicidam? Você consegue imaginar? Você conhece famílias assim? Talvez você conheça. Você sabe que é uma realidade difícil, complicada. Abuso sexual. A gente poderia falar de abuso sexual de várias maneiras. Os dados são impressionantes. Mas a gente pegou apenas um que fala sobre estupro. E a cada 11 minutos é registrado um estupro no Brasil. A cada 11 minutos. Um é algo terrível. 11 minutos. 11 minutos. Enquanto a gente estiver aqui, a gente não quer isso. Mas, em torno de 12 estupros vão acontecer. Esse número de 11, na verdade, estima-se que... Esses são os registrados. Estima-se que isso é apenas 10% do total. 10% apenas. Ou seja, um a cada 11 minutos é apenas 10% do que de fato acontece. Não é? 70% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes. E 24% dos agressores, eles são os próprios pais ou padrastos. Isso choca você? Como que você imagina que vive uma família onde coisas como essas acontecem? Se a gente andar mais um pouquinho, não é? Vamos falar de aborto. Então, os dados também são impressionantes. Em 2015, está recente demais, não é? Ocorreram mais de meio milhão de abortos no Brasil. O que dá uma taxa de um aborto por minuto. Nesse tempo que nós vamos ficar aqui, 120 minutos, vão acontecer 120 abortos. Porque é um a cada minuto. Em média. A média. É chocante. É algo que mexe conosco. Aborto, tem muitos que defendem isso. Muitos que defendem. Há uma briga, uma luta institucional para que se legalize isso. Mas você sabe muito bem o que o aborto significa. Quem mexe com cura e libertação, principalmente, sabe muito bem o que isso significa. No passado, havia um culto, naquelas nações ali da região da Cananeia, na chamada Terra Prometida. Um culto a um Deus chamado Moloque. Sabe como que era esse culto? Eles pegavam um bebê recém-nascido e ofereciam a ele para ser queimado vivo. Esse era o culto ao Moloque. Por isso que no livro de Deuteronômio fala, Deus fala para o povo. No meio de vocês, não se acha quem faça passar o seu filho pelo fogo. Passar o filho pelo fogo era o quê? Era um oferecimento a Moloque. Hoje, no nosso dia, nos nossos dias, a gente não faz oferta a Moloque. Inclusive, é crime se você fizer isso. Mas Moloque tem sido muito idolatrado e adorado através dos abortos. Você pega um ser gerado e sacrifica no próprio ventre para Moloque. Acontece demais no Brasil. Um a cada minuto. Até 40 anos, uma em cada cinco mulheres fez aborto. Em 2015, 18% das crianças nascidas foram de mães adolescentes. Esse é o retrato. A gente ouve falar que tem muito aborto no Brasil. Mas aí tem as informações. Tem as fontes, né? As fontes estão ali. Isso eu não tirei da minha cabeça. Tudo é dado consistente. É estatística. Não é feita pelos órgãos de mídia, pelo governo federal. Está tudo aí. Se a gente andar um pouquinho mais, vamos falar de orfandade. Os dados são impressionantes. Mas em 2011, havia 5,5 milhões de crianças brasileiras sem o nome do pai na certidão de nascimento. Só tinha o nome da mãe. Só o nome da mãe. Por quê? Porque o pai não quis assumir. Ou então, porque não se sabe quem é o pai. Não se sabe. Então, não põe nome nenhum. Não sabe. Não é mesmo? O Brasil tem 67 milhões de mães, das quais 31% são solteiras. Em cada três mães no Brasil, uma é solteira. Aproximadamente um terço dos brasileiros são filhos bastardos, que não possuem sequer o nome do pai na certidão. Isso é aterrorizador. Um terço das crianças não tem pai. Nós vivemos um problema sério de orfandade. Você que conhece a Deus sabe muito bem qual é a dificuldade, o problema da falta do pai numa família. Da ausência do pai na família. Geralmente, crianças assim se tornam crianças com problemas gravíssimos, problemas sérios. Não é? Essa é a nossa realidade, uma realidade de orfandade muito grande. Drogas, não é? O Brasil responde por 20% do consumo mundial de crack. É um dado assustador, não é mesmo? Mortes devido ao consumo de droga no Brasil cresceram 60% nos últimos 14 anos. Está perto de nós, está próximo de nós. Todos nós conhecemos famílias que têm problema com essa droga aí, não é? Pastor, por que você está falando isso? Nós estamos num culto a Deus. Pois é, nós estamos num culto a Deus. E nós estamos pedindo que Deus nos mostre uma realidade que está ao nosso redor, que está próximo de nós. Se a gente avançar um pouquinho mais, a gente cai no alcoolismo, não é? Essa desgraça da nossa nação, não é? E a estimativa é que o Brasil perde 7,3% do PIB de 400 bilhões de dólares devido a problemas relacionados ao... 7%. Faz a conta aí, se é bom em matemática e vê quanto que dá. Um absurdo, não é? O consumo de álcool per capita no Brasil aumentou 43,5 em 10 anos, superando a média internacional. O Brasil já passou da média internacional, não é? Essa doença, essa praga, essa coisa terrível, não é? O álcool é responsável por mortes de brasileiros entre 15 e 19 anos, não é? É o maior responsável, principalmente nessa faixa de 15 a 19 anos. Adolescentes ainda, morrendo por causa de álcool. Seja por causa de acidente, você sabe que o Brasil é um dos recordistas mundiais de acidente de trânsito. E muitos desses acidentes acontecem por pessoas dirigirem alcoolizadas e também pelos problemas médicos, não é? Problemas que traz para a saúde. Então, não é? Estamos pintando aí um quadro. Continuando, divórcios. Nós vivemos numa época que as pessoas nem estão casando mais. Nós estamos vivendo numa época que, assim, na verdade, as pessoas nem estão ligando mais. O cara já está no terceiro, quarto, quinto casamento. Tem filho com um, filho com outro, filho com outro, filho com outro. Não é? Não para. E o grande problema nosso é que a gente pode se acostumar com isso. A gente se acostuma. Virou normal. E a gente não pode se acostumar com aquilo que não é de Deus. Então, veja. Em 2014 foram 341 mil divórcios. Mil divórcios. E lembra que hoje as pessoas nem estão casando mais. Então, quando elas se separam, nem se registra mais. 340 mil divórcios. Em 10 anos, um salto de 161%. 161% de aumento de divórcio. E o número de pais solteiros aumentou 28% em pouco mais de uma década. provocado pela separação. Divórcio. Você está vendo a foto ali? O que o divórcio faz? Rebenta com a família. Onde que você acha que o diabo mais trabalha? É para destruir a família. Esse movimento todo que você está vendo aí, de ideologia de gênero, não é? Dessa ditadura aí para poder mudar essa questão de gênero, principalmente. Esse ataque que vem de todos os lados, da mídia, das escolas, da política, por todo lado. O objetivo principal, sabe qual que é? Destruir as famílias. Divórcio não é coisa normal. Divórcio não deveria existir. E assustem vocês, se quiserem ou não. Mas a estatística de divórcio entre os evangélicos não é diferente dos não evangélicos. Infelizmente. Não é mesmo? Então, esse é o quadro. Desemprego, não é? Você sabe. 2017, 13% a taxa de desemprego. Agora, dois meses atrás. Três meses atrás. Atingiu 13,5 milhões de pessoas. É muita gente. Vocês sabem. Todos nós estamos sofrendo muito com isso. Essa é a realidade que temos vivido. Vamos mais um pouquinho, gente? Pastor, esse culto estava com tanta presença de Deus. Você vem falar dessas coisas assim? Precisamos. Não é? Nós não podemos ser crente avestruz. Nós não podemos fugir a uma realidade como essa. Eu vejo essas coisas, eu fico horrorizado igual você. Eu talvez preferisse aqui estar cantando e adorando a Deus. Mas isso aqui, filho, faz parte do nosso culto a Deus. Sabia? Você diz amém, filho? Amém. Você está recebendo isso aí? Amém? Amém. Recebe aí. Não é? Recebe no nome de Jesus. Então, o Brasil é o campeão em número absoluto de homicídios no mundo. Números absolutos. A nossa taxa diz em torno de 60 mil mortes por ano. 11% dos homicídios no mundo. Isso aí, gente, é homicídio. É gente que é morta de forma violenta. É por um tiro de revólver, uma facada. É coisa violenta. Não é morte natural, não, viu, gente? É homicídio. E cresceram, nos últimos 10 anos, 22%. 22%. Quando a gente olha, então, um quadro como esse, o que vem no seu coração? O que você pensa? Eu vou ajudar você, então. O que vem é isso aí. Diga assim, desespero. Diga, desespero. Você perdeu até a voz, né? Fala, desespero. Vamos, gente, a gente pode falar melhor. Fala, desespero. Desespero. É, desespero é o que vem. É o que vem. Desespero. Pensa, então, nas famílias. Pensa nas famílias que vivem situações como essa. Pensa numa família que tem um filho que morreu por causa de uma bala perdida ou porque teve uma briga na escola e alguém foi lá e deu uma facada nele. Pensa na situação da mãe, do pai, do restante da família. Pensa na situação dos milhões de desempregados. Pensa na família dos divorciados. E tudo isso que eu mostrei para você, o quadro é aterrador. A gente olha para o nosso lado e a gente vê o quê? Desespero. 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 Talvez a melhor palavra para definir isso é desespero. Desespero. E a ideia aqui é mexer com você, é mexer comigo. A gente sabe que o mundo todo, 1 João 5,19, você lembra, o mundo jaz no maligno. O mundo todo está debaixo do poder do maligno. Então, a gente devia até imaginar que essas coisas acontecem mesmo. Porque o mundo, ele não tem nada para oferecer. O mundo não tem nada. Muitas pessoas têm corrido atrás do mundo, das coisas do mundo. E lá em 1 João, capítulo 2, versículos 14, 15, fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do pai não está nele. E o mundo passa. E a concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, essa é a realidade de um mundo aí fora. Não é? A gente olha para o Brasil, mas a gente vê tanta coisa ruim, tanta notícia ruim. Tem muitos que estão indo embora do Brasil por causa disso. Mas a minha pergunta é, é isso que Deus quer? Qual vai ser a nossa atitude para essa realidade que estamos vendo? Na verdade, tudo isso acontece por causa do pecado. Na verdade, tudo isso acontece por causa do pecado. Deixa eu ler um versículo aqui para você. Eu não vou pedir para você abrir, não. Mas é um versículo, tão pequeno, mas que representa uma realidade tão grande. Estou achando aqui, está no livro de Oséias. No último capítulo, lá no 14, fala assim, Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Os seus pecados causaram a sua queda. Diga assim, os seus pecados causaram a sua queda. É pecado. Tudo é por causa do pecado. Pecado é coisa séria. Nós não podemos brincar com o pecado. Crente não brinca com o pecado. A gente sabe que foi o pecado que fez Jesus ir para a cruz, morrer na cruz. E há uma verdade muito grande, não é? Que a gente precisa entender. Lá em João 8, 34, Jesus começa dizendo assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando ele está falando de libertação, e quando ele está falando de pessoa ser livre, ele fala assim, digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, nós vemos uma realidade de pecado. E vemos pessoas que não conseguem sair dessa situação. Diga assim, porque são escravos do pecado. Você lembra da sua vida no passado. Você não era assim também? Você não era escravo do pecado? E hoje você é livre em Cristo Jesus? Eu estou lendo aí o 34, no 35, Jesus fala assim, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a pergunta é o seguinte, olha aí no quadro agora, não é? Como o Brasil experimentará a verdadeira paz? As pessoas estão desesperadas. A gente vai nas igrejas pregar e você faz apelo para as pessoas que estão sem paz, vem todo mundo na frente. A situação das famílias brasileiras, ela é desesperadora. O que nós vamos fazer? Então, deixa eu aproveitar aqui. Robson, vem cá. Hoje a pregação aqui vai ser de parceria. O Robson vai me ajudar a pregar. Não adianta eu pedir para você olhar para mim, porque está todo mundo olhando para ele. Esse é o famoso Robson. Vem cá, Robson. Se você não era famoso, hoje você ficou, irmão. Tudo bem, Robson? Tudo bem, né? Tudo bem. Quer que liga aí para você? Por favor. Gente, esse é o Robson. Meu irmão precioso. Sabia que ele é meu irmão? Sabia? Você conhecia? É meu irmão. É meu irmão. Desde que ele converteu, não é? Glória a Deus por isso. E aí, Robson? Estamos aí, né, pastor? Estamos aí, né? Você sabia que você está andando para a internet? Glória a Deus. É mesmo? Milagre, né? É, manda uma saudação para eles. Boa, abençoa os irmãos aí, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas antes eu quero falar uma coisa. É? Antes? Um dia, eu estava sentado aqui, várias vezes eu sentado ali. Eu falei assim, será que um dia eu vou ter o privilégio, né? De falar o que Jesus fez na minha vida? Esse dia chegou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí, o que você me conta? Esse quadro que foi pintado aqui, não é? Ele fez parte da sua realidade? Você, quando assiste, ouve a respeito disso, você se lembra de alguma coisa? Você tinha paz? Conta aí para nós um pouco. Quase todos os itens que foi explicado, mostrado aí, fez parte da minha vida. Foi mesmo? Muitas coisas. Muitas coisas que atormentaram a minha vida. Eu vivia na mentira, vivia na desobediência, eu vivia no meu egoísmo, né? Eu queria satisfazer somente a minha vontade e não a vontade de Deus, né? Então, Satanás fez o que ele quis comigo. É? Conta aí para nós. Um dia, eu nasci, meus pais se converteram quando eu era criança. E eu, aos 15 anos, eu simplesmente, até aos 14, 15 anos, eu só frequentava. Então, aos 15 anos, eu abandonei Jesus. E aí começou. Começou a minha vida de prostituição, minha vida de querer fazer somente a minha vontade. Você tinha paz? De jeito nenhum, não tinha paz. Eu era uma pessoa angustiada, uma pessoa triste, né? Eu queria fazer somente o que o mundo oferecia. Tudo isso aí que foi mostrado pelos slides, eu estava vivendo isso. Achava que a vida minha era satisfazer, satisfazer a carne, somente satisfazer a carne. Só você vivia desse jeito? Só vivia dessa... Não tinha paz nenhuma. Exatamente. É mesmo? Você mexia muito com bebida, essas coisas todas, né? A partir dos 20 anos, 21 anos, eu comecei a beber. E aí, o que era ruim, começou a ficar pior ainda. E foi assim. E deixa eu te perguntar uma coisa assim. E isso mudou? Hoje você tem paz? Hoje eu tenho paz. É mesmo? Hoje eu tenho paz. É? E como é que isso aconteceu? Ah, isso é uma... Um dia... Antes, quando eu comecei a beber, eu vivia nesse mundão que nós estamos nele aí, que o mundo jaz o maligno, como já foi falado. Eu casei com 28 anos. Pouco tempo. É recente agora que você casou. Muito pouco tempo. E minha esposa maravilhosa, graças a Deus, bênção de Deus na minha vida. Mas eu fiz ela sofrer demais. É mesmo? Fiz sofrer demais. Porque tudo que foi falado, foi ter uma coisa que não foi falado. Adulterio. Adulterio é uma palavra pesada. O pastor Paulo pregou aqui outro dia, falando que a segunda coisa que detona um casamento, se eu não estou enganado, foi as finanças. O dinheiro, o mamon, que está sendo pregado tanto aqui de ismos e ofertas. Mas ele falou que o primeiro é o adultério. Teve adultério lá. Teve adultério. Teve mentira, teve tristeza. Eu estava no, como foi falado aí, uma tristeza total. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Então, o quadro que foi pintado aí era uma realidade que você viveu, não é? Sim. Você não vive mais, não é? Não. Não vive, não? Não vivo mais. Lá na sua casa tem paz agora? Glória a Deus. É? Pelo infinito amor de Jesus. Pelas infinitas misericórdias. O que aconteceu, então? O que aconteceu? Um dia, fui convidado a conhecer a Igreja Batista Central através de uma célula. Você foi numa célula? Eu fui numa célula e como o pastor Rodrigo falou aqui, nós somos uma família. A família central. A família central. Essa família, sem hipocrisia nenhuma, é que me acolheu. São pessoas verdadeiras. São pessoas que não me julgaram. Tem um texto na Bíblia que fala assim, eu vim para salvar, eu não vim para julgar. Eu falei, gente, o que é isso, não é? Então, às vezes, a gente julga as pessoas se ela é feia, se ela é bonita, se ela é gorda, se ela é magra. Se ela tem dinheiro ou não tem dinheiro. Mas Jesus não faz isso. Jesus é misericordioso. Jesus é tremendo. Então... Você encontrou Jesus, então. Eu encontrei Jesus. Fez toda a diferença. Foi um processo na minha vida, não é? E deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Você ouvindo e vendo um quadro como esse, o que você acha que essas famílias precisam? De Jesus. De Jesus? De Jesus. É mesmo? Só Jesus. Você concorda com isso? Sim. Deixa eu fazer uma outra pergunta agora para você. Você quer que ele continue e eu saia ou ele... Como é que você quer que continue aqui? Porque ele está indo bem, não está? Glória a Deus. Está realizando um sonho. Amém. Glória a Deus, não é? É verdade. Glória a Deus. Então, vamos aplaudir o Robson, então. Glória a Deus. Obrigado, querido. Deus abençoe. Põe ali para mim. Você ficou nervoso? Um pouco, não é? Isso passa. É assim mesmo. Obrigado, Robson. Glória a Deus. O Robson falou uma coisa aqui fundamental. O que essas famílias precisam? Quando você vê um quadro como esse, o que você pensa? O que vem do seu coração? Então, ele falou que a paz voltou lá em casa. Passei a ter paz. Olha ali para o quadro agora. Você sabia que Jesus é o príncipe da paz? Lá em Isaías 9, não é? Quando fala de características de Jesus, daquele menino que ia nascer. O seu nome será conselheiro, maravilhoso, Deus forte, pai da eternidade e? Diga, e? Príncipe da paz. Gente, vocês estão com fome? Estão? Vocês não tomaram café da manhã, não? Eu também não tomei, não. Mas, fala assim, príncipe da paz. Príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Se a situação é de desespero, se as pessoas precisam de paz, as pessoas precisam de Jesus. Pensa no que aconteceu com você e continue olhando para esse quadro, você consegue imaginar. Quem identifica de que lugar é esse da foto? Qual lugar é esse? Hein? Diga assim, Belo Horizonte. É a sua cidade. Imaginem se toda essa cidade, essa imensa cidade, essa maravilhosa cidade, a sua cidade, pudesse experimentar paz. Todos os lugares, não é? É, Jesus olhava para as pessoas, Jesus olhava para as cidades e a Bíblia diz que ele se compadecia delas, porque estavam aflitas, estavam desamparadas, como ovelhas sem pastor. Olha aqui para mim agora, filho. Você talvez não entenda muito de ovelha, eu não entendo nada, mas uma coisa eu sei falar. Ovelha sem pastor, o que acontece com ela? Diga assim, morre. O lobo vem e pega. Ovelha precisa do cuidado do pastor. Jesus olhava para aquela multidão e ele se compadecia. E nós temos que olhar para um retrato desse e não pensar assim, ah, eu quero ir embora para outro lugar. Eu não aguento mais esse lugar. E esse não deveria ser o sentimento do nosso coração. Nada contra se você quer ou vai mudar para outro país. A Alessandra mesmo está em outro país, glória a Deus. Não é? Mas não vá com a motivação errada. Deus, enquanto você estiver aqui, deixa Deus usar você. As famílias precisam de paz. E é por isso, é por um quadro como esse, que nós estamos propondo algo para você e para mim. Não é apenas mais uma programação. Não olhe isso como uma programação. Não olhe isso como mais uma coisa que a igreja está me dando. Não é, filho. Isso é algo que precisa estar no nosso coração continuamente. Isso é algo que a gente não precisa fazer uma campanha para acontecer. É só olhar para esse quadro. Então, casas de paz, não é? A paz transformará as casas da nossa cidade. Você crê nisso? Você crê? Então, pega a sua Bíblia aí agora e abra, por favor. Abra, por favor. No capítulo 10 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Lucas 10. Leia esse texto comigo. Eu vou ler devagar para que a gente possa, então, usufruir e receber tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Amém? Versículo 1 diz assim. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois. Tem outras Bíblias que diz setenta. E os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Versículo 3. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. E continuando um pouquinho mais na frente agora, no versículo 17. Pule aí para o versículo 17 e diz assim, Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Amém? Pula um pouquinho para frente agora, não é? No versículo 23, e eu leio para você, diz assim, Então, ele se voltou para seus discípulos e lhes disse em particular, Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Por isso, eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém? Esse é o texto que normalmente a gente usa para falar de casa de paz. Fecha sua Bíblia, olha para mim agora. Por favor, vou ministrar no seu coração. Segunda parte da mensagem. Agora eu não vou dar mais nenhuma estatística para você. Eu vou falar do que Jesus fez. Jesus olhava para as cidades, como a gente viu, com compaixão. E ele chama, então, os seus discípulos. Lembra que não eram os 12. Ele chama 70. Outras Bíblias dizem 72. Outras versões, não é? E fala, vão. Eu estou mandando vocês. Vão até as casas. Batam na porta. Façam algo. Não é? Cure os doentes. Anuncia o reino de Deus. E eles vão. E algo extraordinário acontece. E é sobre isso que eu quero falar para você. Primeira coisa. Quando a gente, então, pensa em casa de paz. Pensa em ir nisso que Jesus fez. A nossa cabeça, a nossa mente e o nosso coração precisam se abrir. Porque é uma mudança de paradigma. Por favor, é uma mudança de modelo. A nossa cabeça tem que abrir para isso. Por que que é? Pensa aqui comigo. Ali pelo ano 2000, 99, 2000, 2001, essa igreja. Uma ótima igreja. Uma ótima igreja batista. Uma ótima igreja. É chamada igreja batista central, porque era do centro. Não do centro da cidade, mas uma postura assim, muito central. Estava assim, muito acomodada ali no seu ambiente gostoso. Uma ótima igreja. Ótimos crentes. Mas vivia uma situação assim, de muita comodidade. E Deus, então, toca no coração do pastor Paulo. Incomodado com uma situação como essa. Queríamos nos tornar uma igreja relevante, uma igreja importante. E um paradigma é quebrado na igreja. O paradigma qual era? Antigo. Os mais antigos aqui se lembram. A gente se reunia apenas no final de semana. Num salão como esse. E a gente falava assim com as pessoas. Vão à igreja. E as pessoas vinham à igreja imaginando num salão como esse. Um paradigma foi quebrado. Nós entendemos que uma igreja em célula é algo, não é? É a maneira de se viver igreja como a igreja primitiva viveu. Como para esse tempo que estamos vivendo. Algo extraordinário que Deus fez nessa igreja. E essa igreja, então, quebrou um paradigma de se reunir apenas num salão como esse. Mas de se reunir também nas casas. E hoje, nós temos aí na grande BH, por volta aí, eu vou arredondar, em torno de duas mil células. Olha que maravilha. Ao invés de você fazer dois ou três cultos durante a semana. Nós temos durante a semana duas mil reuniões acontecendo. Olha o poder que isso tem. Olha a influência que isso tem. Quantos aqui foram alcançados através de uma célula. Não é? É algo maravilhoso. O Robson acabou de falar aqui. Eu fui para uma célula, fui acolhido. Não é mesmo? Mas nós corremos um risco. De também, dentro das nossas células, ficarmos apenas nas quatro paredes. A gente faz dia do amigo. Nós estamos na semana, tivemos a semana, dia do amigo é uma benção. A gente convida as pessoas para estar na nossa casa. É bom demais e devemos fazer isso. Nós não estamos dizendo para parar de fazer isso. Mas nós precisamos ir além. Nós precisamos ir além. Sabe por quê? Tem muita gente desesperada nessa cidade. Tem muita gente desesperada nessa cidade que talvez não ponha o pé aqui. Que talvez não ponha o pé na sua casa. Mas se você disser para ela, eu quero ir na sua casa fazer uma oração por você. Ela recebe na hora. Todo brasileiro, se você falar com ele, eu quero fazer uma oração por você. Ele aceita na hora. Todo brasileiro. Eu já cansei de fazer visita. Eu já devo ter feito, literalmente, milhares de visitas. É uma oportunidade extraordinária que você vai na casa da pessoa, no ambiente dela, para poder trazer uma mensagem de paz. Então, abra o seu coração para isso. Isso não é uma campanha. Isso é um estilo de vida. Nós precisamos estar atentos a isso. Você não precisaria, nem eu, nem você, ter uma campanha, um momento, dizendo assim, gente, vamos fazer casa de paz. Não. Isso devia fazer parte da nossa vida. Ir nas casas das pessoas e fazer aquilo que Jesus falou para a gente fazer. Então, pensa aqui comigo. Eu não vou fazer uma pregação de tópicos. Eu vou colocar só alguns pontos assim, para você guardar no seu coração. Novos na fé. Diga assim, novos na fé. Jesus designou outros setenta e dois. Diga assim, outros. Não foram os doze. Não foi aquela equipe experiente. Não foram os pastores. Não foram os coordenadores. Era gente que, assim, nem era tão do círculo mais próximo ali de liderança de Jesus. Outros setenta e dois. Se você voltar um pouquinho no livro de Lucas, você vê que, num dado momento, ele mandou os doze. Mas aqui ele está mandando setenta. E isso fala para nós de que não houve, assim, um preparo. Esses caras não foram para a faculdade teológica de Jerusalém, para poder depois ir nas casas. Não teve isso. É gente como nós. É gente como você e eu. É gente que conhece a Jesus. É gente que tem um testemunho para contar. Que se compadece daquele que está em dificuldade. Se a gente pensar bem, os discípulos de Jesus andaram com ele três anos. Foi o tempo do ministério de Jesus, três anos e meio. Até eles a gente podia chamar de novo convertido. De novos na fé. Então, querido, não pense assim, ah, esse negócio é muito legal para os pastores. Jesus, não, é para todos nós. É para todos nós. Jesus não mandou gente experiente. Jesus não mandou gente que fez faculdade. Ele mandou setenta. Como eu disse, que nem eram tão próximos dele. Então, abra o seu coração. Abra o seu coração. Diga assim, oração. Nós precisamos aprender, mais uma vez, entender, gravar no nosso coração. A gente não faz nada sem orar, sem buscar a Deus. Jesus falou para eles, peçam ao Senhor da colheita. Que mande trabalhadores para a sua colheita. Eles estavam ali se dispondo a ser trabalhadores. E ele falou, orem, quando vocês forem nessa viagem, peça a Deus, nessa jornada, peça a Deus para levantar trabalhadores. Levantar. E Deus, quando olha para você, ele olha assim. É trabalhador. Guarda no seu coração de uma vez por todas. Deus procura três tipos de pessoas na terra. Primeiro, eu falei aqui antes. Intercessores. Diga, intercessores. O intercessor tem papel fundamental no que acontece nas nações, nas famílias. Não se esqueça disso. Um dos motivos pelo qual o Brasil está do jeito que está é porque falta intercessor. Procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha perante mim em favor dessa terra para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei. O segundo tipo de pessoa que Deus procura é adoradores. Jesus falou com a mulher samaritana. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem o Espírito em verdade. Amém? E o terceiro tipo de pessoa que Deus procura é trabalhadores. Né? Trabalhadores. Rogai ao Pai para que mande trabalhadores para a sua colheita. Quando você for abrir sua casa de paz, quando você for na casa de alguém, você vai lá fazer coisas maravilhosas, mas pensa, ore para que Deus levante trabalhadores. Amém? Porque Deus vai levantar trabalhadores nessa sua jornada. Amém? Então, novos na fé, oração. Guarda também essa palavra aqui, urgência. Diga assim, urgência. Deus falou com eles assim, quando vocês forem, Jesus falou, não saúdem ninguém. Não leva bolsa, não leva nada. Se alguém vier te cumprimentar, você nem cumprimenta. Vai e foca na sua missão. Por quê? Porque é urgente. Porque é urgente. Porque estamos vivendo dias do fim. Porque as pessoas estão se perdendo e indo para o inferno. É urgência. Não se distrai. A gente distrai demais. A gente, às vezes, brinca demais. É. E a gente se distrai. Jesus estava falando assim para os seus discípulos. É, sejam mal educados com as pessoas. De jeito nenhum. Não é? Quando ele está falando assim, não saúdem ninguém, o que ele está dizendo é o seguinte. Não perca o seu foco. Não perca a sua direção. Não perca o propósito daquilo que você tem que fazer. É, por quê? Porque é urgente. Você diz amém, querido? Amém. Amém. É urgente. Não é? Guarda essa outra palavra também. Missão. A gente não pode esquecer nossa missão. Jesus mandou eles para quê? O que eles foram fazer lá? Jesus falou. Curem os doentes que ali houver. E digam-lhe. O reino de Deus está próximo de vocês. Amém? Gente, quando você for, escutem isso que eu digo para vocês. Não tenha medo de orar pelas pessoas. Aliás, as pessoas têm a expectativa de que você vá orar por elas. Não ore aquela oração incrédula. Vou usar essa palavra incrédula. A oração que você faz e nem você acredita que funciona. Ore com fé. Exerça a sua fé. Fale para essas pessoas de um Deus que é real e de um Deus que funciona. Anuncia. O reino de Deus é chegado aqui. O reino de Deus quer chegar nessa casa. Jesus quer salvar essa família. É. Não tenha medo de dizer isso. Por quê? Vou falar daqui a pouco. Nessa missão. Só para... Não é o meu alvo aqui principal. Mas só para lembrar você o passo a passo nessa nossa missão. Então, identifique então, querido, um não convertido. Que não tem paz. Que você sabe. Você vê ali e fala assim. Ali tem um lugar para eu poder semear. Ali tem um terreno fértil. Procure. É a coisa que mais tem nessa cidade. Quando você identificar, faça o convite. Não tenha medo. Será que ele vai aceitar? Será que ele não vai aceitar? Deixa isso por conta de Deus, filho. Não preocupa com isso, não. Não é? Não fique com vergonha. Não fique com medo. Faça isso. Depois, que você fizer o convite e ele aceitar, cadastre sua casa de paz no nosso site. Para quê? Para você poder receber seu material. Tem um material. São cinco semanas, cinco lições, muito simples, mas muito poderosas, para você ministrar na casa que você for. Vai causar um impacto maravilhoso na vida das pessoas. É, por quê? Porque é a palavra de Deus que vai ser ministrada. Amém? Está tudo mastigadinho, tudo certinho lá. Reuniões de uma hora, não é? Uma hora apenas, para você falar de Jesus e orar por aquela família. E leve, não é? Se você for fazer sua casa de paz, não leve sua célula inteira, porque talvez nem vai caber na casa da outra pessoa. A ideia, Jesus mandou de dois a dois. A ideia é que a gente mande dois também. Três, está bom. Vão de três. Ah, o líder precisa ir, não necessariamente, até melhor que não vá. Líder, manda os seus liderados. Se o líder precisar ir, tudo bem, não é proibido. Mas vá, 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 vá. Vá cumprir aquilo que Jesus ordenou que a gente fizesse. Casa de paz, filho, é algo de Jesus. É uma estratégia de Jesus. Foi Jesus que chamou os seus discípulos e falou, vai. Vai preparar o meu caminho. Vai adiante de mim. Bate na porta das casas. Naquela época, não é? Era possível fazer isso. Hoje, é mais complicado. Se você bater num condomínio, num interfone e falar, quero fazer uma casa de paz, eles não vão abrir para você. Mas você pode, através de um amigo, através de um familiar, através de alguém do seu relacionamento, você pode chegar e essa porta vai abrir. Tem certeza? Amém? E para a gente ir caminhar aqui para o final. Duas coisas só. Por que você pode ir pregar a palavra? Por que você pode orar pelos doentes? Por que você pode expulsar os demônios? Eles falaram, até os espíritos malignos nos submetem. Por causa disso aí. Você é creio nisso aí, filho? Jesus falou assim, Eu vos dou autoridade. Você não vai no nome de um Deus fuleirinho. De um Deus com aquela cara esquisita, pregado naquela cruz. Não. Você não vai no nome desse, não. Você vai no nome daquele que tem um nome que é sobretudo nome. Nós cantamos aqui, você lembra? Lá em Filipenses 2 diz, Que Deus deu a ele um nome que é sobretudo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não é um deuszinho michuruca qualquer, não. É no nome dele que você vai. Você não vai em meu nome. Você não vai em nome de uma igreja. A igreja vai abençoar você, sim. Mas você vai no nome daquele que tem um nome que é sobretudo nome. Você vai no nome daquele que esteve morto, mas eis que está vivo pelos séculos dos séculos. E tem nas mãos as chaves da morte do inferno. Não é um deuszinho michuruca qualquer, não. Lá em Mateus 28, quando Jesus está mandando, está dando a chamada grande comissão. A gente, ele fala assim, ide, fazei discípulos em todas as nações. Ensinando a obedecer tudo que tem ensinado. Fala de batizar, ensinar. Mas a gente nunca leu de trás. A gente se esquece do que vem antes. Ele diz assim, toda autoridade. Diga toda. Você já aprendeu o que significa a palavra toda? Sim ou não? Eu demorei muitos anos para aprender. Que toda é? Toda. Ou seja, não sobrou nada para ninguém. Nem o satanás tem nada. Tudo foi tirado dele, amém? Foi tirado, Jesus falou, toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Por essa causa, por essa razão, vão. Vão e façam discípulos em todas as nações. A gente vai, é porque toda autoridade foi dada para ele. E está implícito que essa autoridade foi transferida a nós, amém? Amém? Então vá com a autoridade. Pode ir, você carrega um nome. Que é sobre todo nome. Se você precisar até ficar invisível, Deus vai fazer você ficar invisível. É. Eu estou lembrando disso aqui agora. Eu vou contar só isso aqui então. Uma vez eu precisava fazer uma visita no hospital. Uma mulher, doente terminal. E Deus falou comigo, vai lá fazer uma visita. E era gente da família, muito querida. E eu falei, Deus, mas como é que eu vou entrar? É proibido visita. E aí eu fui lá para a porta da Santa Casa. E fiquei olhando lá. Tinha aquelas roletas. Tanto de gente, segurança, gente com crachá. Falei, Deus, como é que eu vou passar aqui? Eu não era nada, não era pastor, não era nada. Porque hoje, pastor tem direito a entrar. Mas naquela época não tinha, eu nem pastor não era. E eu fiquei lá na porta. Eu falei, Deus, como é que eu vou entrar, Deus? Não tem jeito. Se o senhor mandou eu ir lá fazer uma visita, como é que eu vou fazer essa visita? E aí, eu lembrei de uma passagem de Atos 12. Que Deus fez Pedro ficar invisível. Sabe qual oração que eu fiz? Sabe, filho? Acabei de dar a dica para você. Eu cheguei na porta, assim, uns 10 metros antes. Falei, Deus, me faz ficar invisível. E criei. E fui. E fui andando. E fui andando. Cheguei na portaria, passei no meio daquelas roletas, entrei. Eu já sabia onde que era, perguntei como é que chegava, alguém me falou. Fui. Sentei com ela. Orei com ela. Não é? Certifiquei lá, quer mesmo Jesus e tal. Orei. Não é? Foi Deus que mandou. E aí, saí. E saí, passei por tudo. Ninguém me viu, ninguém falou nada comigo. Eu acho que eu fiquei invisível. Eu acho. Creia na palavra de Deus, filho. Creia naquilo que Deus está dando. E para a gente terminar, não é? Para a gente poder terminar. Em nós vamos orar. Para a gente poder terminar. Diga assim, alegria. Diga alegria. Ficou bem grande ali, mas vai dar para a gente ler. O texto diz assim. Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pegou aí? Deu para ler? Você conseguiu ler? É. Eu já estou até com o dom de interpretação também. Está vendo? Felizes são os outros que veem o que vocês veem. Hein? Eu falei o quê? Felizes são os olhos. Obrigado. Que veem o que vocês veem. Tem que ser o olho para ver, né, gente? Felizes são os olhos. Para para pensar nisso, filho. Olha o que Jesus fala. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis. Quando falam em profetas, você pensa em quem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos, gente. Me ajuda aí. Isaías. Mais um. Jeremias. Ezequiel. Daniel. Oséias e tal. Só gente fera, não já? Quando fala de reis, você pensa em quem? Vamos lá. O primeiro. Rápido. Davi. Homem de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Só nego fera. Só a gente que a gente fala deles aqui. A gente conta a história deles. A gente se deleita nas coisas que eles fizeram. Jesus está falando assim. Muitos profetas e reis. Esses que nós acabamos de falar. Desejaram ver o que vocês estão vendo. Mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Querido, nós temos o maior privilégio. Que Isaías sonhou. Jeremias sonhou. Ezequiel sonhou. Oséias sonhou. Davi e Salomão. Todos eles sonharam. Em conhecer Jesus. E poderem ser propagadores. Proclamadores. Das boas novas do reino. Queria pelo menos uma meia dúzia de amém aí, né? Jesus fala que eles voltaram felizes. Alegres. Dizendo assim. Senhor. Até os demônios se nos submetem. Então querido, vá. E eu garanto para vocês. No nome de Jesus. Porque foi ele que falou. Se você fizer isso. Você vai ter experiências como você nunca teve. Você vai experimentar coisa que Davi, que Isaías, todos eles sonharam em participar. Você sabia que aos anjos não é permitido pregar o evangelho? E que eles gostariam demais de fazer isso? É um privilégio. Seu. Seu. Legal demais, não é? Um privilégio. E você vai ter um gozo, uma alegria de ver coisas assim extraordinárias acontecendo. Garanto a você. Amém? Amém. Você anima então? Amém. Jesus dá autoridade. Jesus manda. Não tenha medo. Não tenha receio. É assim que Jesus quer que a gente ande. Não é? A igreja quebrou as paredes do salão de culto. E agora a igreja quebra as paredes da célula da casa. E nós queremos ir para todos os cantos. Agora queremos ir na casa das pessoas. Amém? Amém. Só tem uma coisa ruim, tá gente? Eu tenho que falar, né? Não tem lanche na casa de paz, tá bom? Só uma brincadeirinha. Vamos orar então. Fica de pé. Fica de pé. Eu vou pedir a equipe do louvor, Bete, Duda, turma aí, Márcio. Venham aqui, por favor. Eu queria que você ainda permanecesse um pouquinho. Eu vou passar só um minutinho, mas eu preciso fazer essa oração. Eu preciso. Por favor. Eu vou te chamar para vir aqui à frente. Eu vou chamar, mas o compromisso não é comigo. Nós não estamos chamando você para uma programação. Para você fazer isso durante um mês. Depois você fala assim, eu cumpri com a minha obrigação. Não é isso. Não é isso. Deus está nos chamando. Para mudar um paradigma. Para sermos instrumentos dele. Então, nós vamos orar. E eu vou chamar você para vir aqui à frente. Você quer mesmo abrir uma casa de paz? Pastor, mas eu não tenho ainda, nem sei direito. Então, venha. Porque nós vamos orar para Deus abrir uma oportunidade. E nós vamos orar também para você receber a autoridade. Nós cremos na transferência de autoridade. Jesus transferiu a autoridade para os seus discípulos. Nós queremos transferir a autoridade aqui para você. Se você quer, então, venha à frente. Se você quer estar nessa. Se você recebe esse chamado de Jesus. Se você quer participar disso. Eu vou pedir pastor Rodrigo, pastor Samir. Para vir aqui para cima. Pastor Paulo Botrel, que eu estou vendo aí. Os que eu não estou vendo também. Às vezes eu não estou vendo todos. Então, venha aqui para cima. Nós vamos orar daqui de cima. Vem, vem. Vem. Nós vamos cantar. Pastores da igreja que estiverem aqui. Venham. Aqui para cima. Nós vamos orar por eles, tá? Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. E deixe o Espírito Santo trabalhar. Nosso alvo é que a célula abra pelo menos uma casa de paz. É o alvo da sua célula. Se você, por acaso, ainda não está numa célula. Mas conhece, já sabe de uma casa de paz. Procure um líder, procure um dos pastores. Não é? Nós, Deus está nos chamando para isso. Então, deixa o Espírito de Deus trabalhar. O que você precisa? Que Deus coloque alguém no seu caminho. Que Deus abra uma porta agora para uma casa de paz. Pense aí na pessoa. Aquele alvo que você tem. Aquela pessoa que você busca. Aquele sonho que você tem de alcançar um amigo, um parente. Começa a colocar diante de Deus agora. Porque Deus vai abrir essa porta. E nós vamos orar para Deus dar autoridade. Para Deus dar autoridade. E você vai nessa autoridade. Você vai nessa unção. Então, no nome de Jesus. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar aí. E aí, depois que nós cantarmos, nós vamos orar. Essa música fala muito para nós. Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Vamos cantar. Vamos declarar isso. Faça sua oração.